Jesus Eucarístico Eu sou Cristo O Filho do Desvio Me dei por Vós Só por amor Este é meu corpo Torre e correi Este é meu sangue Toma e beber Revesti-vos de minha força Estejais em mim Eis que estou convosco até o fim Eu venci o mundo Vos livrei do mal Tomei vossos pecados Deixei lá na cruz Vos livrei Da morte tomei vossa dor Venha tenha coragem Eu sou o Senhor Este é meu corpo Toma e comer Este é meu sangue Toma e beber Revesti-vos de minha força Revesti-vos de minha força Estejais em mim Eis que estou convosco até o fim Jesus Conosco Até o fim Eu sou o Senhor 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 Eu sou o Senhor